A paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Josué capítulo 24, verso 15 diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Esse, sem dúvida, é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Josué nos leva a uma reflexão acerca de escolhas. Todos nós fazemos escolhas. No entanto, Josué faz a melhor escolha que qualquer um pode fazer. Ele escolhe servir ao Senhor. E ele inclui a sua família nisso. É interessante notar que ele diz, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos fazer essa escolha. E aqui eu quero falar sobre família. Porque nenhum de nós que aqui estamos, nessa terra, vivemos sem família. A nossa família pode não ser perfeita, mas é a necessidade de que ela tenha Cristo no centro. Porque Jesus é quem completa a família. E é um desejo de todo pai, ou de toda mãe, e se não há, pelo menos deveria ser, o desejo primordial de servir a Deus. E de que também a família, por completo, esteja aos pés de Cristo. Hoje vivemos dias onde famílias estão dilaceradas. Filhos nas drogas, na prostituição, no crime. E é possível que, via de regra, houve erro da parte de pai ou mãe, e até mesmo do filho. É notório ver como as famílias estão sendo destruídas. Talvez você que me ouve é um pai, uma mãe. E se não é, possivelmente será. E é necessário que você compreenda a importância de servir a Deus. e de que a tua família também sirva. Por isso, assenta no teu coração a escolha, faça essa escolha de servir a Deus, de servir ao Senhor, e de que também a tua família sirva a Ele. Pois assim, a tua vida, a tua casa, a tua família será completa. Essa escolha deve partir de você. E ela não pode estar atrelada à escolha de outras pessoas. Josué deixa bem claro, se vocês querem escolher a servir, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão não está atrelada à decisão de outros. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Não deixe que as escolhas de outras pessoas influenciem na sua escolha. Não espere pessoas tomarem essa decisão para que você tome. Decida hoje a fazer a melhor escolha da tua vida. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a tua família precise de uma restauração, de um mover de Deus. E isso só será possível, isso só vai acontecer quando você tomar essa decisão, quando você fazer essa escolha. Por isso eu quero orar por você e pela sua família nesse instante. Deus de poder, de graça, de amor. Eu oro por famílias. Eu oro por esta família representada. Esta pessoa me ouve, mas ela representa uma família. E eu quero abençoar a família dela com toda sorte de bênção. Cura, sara, liberta, transforma, salva. Cura, manifesta o teu poder, mas age na família desta pessoa. Dá paz àqueles que se encontram atribulados. Traz alegria àqueles que se encontram angustiados. Traz graça e poder sobre essas vidas. Meu Deus, eu abençoo esta pessoa que me ouve, que recebeu esta oração. E que a tua presença seja uma realidade hoje. E que o teu Espírito ministre a esses corações. A esse coração e ao coração dos familiares. Eu te entrego esta vida e esta família. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Compartilhe esta oração. E abençoe outras vidas. Um forte abraço. E até a próxima.